Olá, minha gente, tudo bem com vocês? A gente se encontra para mais uma aula de história, né? É bom isso da história, né? Eu gosto, gosto muito. A gente se encontra para mais uma aula de história. Me apresentando, eu me chamo Danilo, Danilo Fé, sou o professor de história de vocês. Eu sou um homem negro, eu tenho os olhos castanhos, cabelo cortado baixinho, um pouco de barba, um pouco de bigode. Estou vestindo uma camisa preta e estou sentado em um ambiente em que, atrás de mim, tem uma série de logotipos institucionais da Prefeitura de Feira e da Secretaria de Educação. E, atrás de mim, a expressão Caminhos da Educação, ok? Então, vamos em frente, minha gente, que hoje a gente vai falar sobre, voltar a falar, né, sobre a Mesopotâmia. Aí na tela vocês têm o meu nome, o colégio que eu trabalho, né, o Jono Tastelis e o meu e-mail. E, vamos falar sobre a Mesopotâmia, galera. Bem, o que é que a gente vai falar de hoje? A Mesopotâmia. E, voltar a falar, né, sobre as civilizações que surgiram na Mesopotâmia. As três civilizações que eu dei destaque aqui, né, os Babilônios, os Sumérios e os Assírios. Essas três que foram o tema da nossa aula anterior, tá certo? Então, vamos agora resolver aquelas questões que eu tinha passado para os senhores e para as senhoras na aula anterior. Eu tenho certeza que todo mundo respondeu, né? E agora vocês vão ver se responderam os corretos, se responderam incorretos. E aquele macete que eu dou sempre. Quem respondeu correto, tá de parabéns. Quem respondeu incorreto, também tá de parabéns porque tentou. Agora vocês não vão copiar aquilo que eu tô falando. Vocês vão analisar primeiro o que eu falo e analisar se tá coerente ou não com o que tá no caderno de vocês. Se tiver coerente, parabéns. Acabou por aí o trabalho. Se tiver diferente, vocês vão parar, pensar e buscar na cabeça de vocês uma resposta que seja mais próxima daquilo que eu tô falando. E se tiver errado, a mesma coisa. Vocês vão usar o que eu tô falando para chegar a uma resposta. Não copio o que eu tô falando, não. Bora valorizar a inteligência da gente e ser autônomo, certo? Então, a primeira questão. Por que nos referimos às civilizações da Mesopotâmia e nossa civilização mesopotâmica? Isso é importante, gente. Porque, como eu tô colocando, não foi só uma civilização que se estabeleceu na Mesopotâmia, mas foram várias civilizações. Não foi uma, foram várias. Dessas várias, eu citei aqui três. Falei dos assírios, falei dos babilônicos e falei dos sumérios. Três civilizações que existiram na Mesopotâmia, mas a Mesopotâmia foi o berço de várias civilizações. Não só dessas três. Então, não tem um povo mesopotâmico, não, não. Povos que existiram na Mesopotâmia. E o que é Mesopotâmia é aquela região que eu mostrei no mapa para vocês que vai ficar entre o rio Tigre e o rio Eufrades, né? Uma região que tinha dificuldade com a geografia, porque era um solo bem pantanoso e, às vezes, também fazia muito calor. Bem, fale um pouco sobre o crescente fértil. O crescente fértil é toda aquela região, né, que eu mostrei no mapa, que vai ser circundada por rios, o rio Nilo, o rio Tigre, o rio Eufrades. Nessa aula de hoje, a gente focou na banda de lá, no mapa, que ficava mais à direita, né, que é o espaço onde surgiu a Mesopotâmia. Na próxima aula, a gente vai focar para o outro lado, que é o lado onde está o rio Nilo, onde vai surgir o Egito. Está certo? Bem, o que eram cidades-estados? Como eu estou colocando, pessoal, a gente está aqui estudando o princípio da civilização. Então, a gente está lá nos primórdios, aquele processo em que o ser humano deixa de viver em bando, nômade, o que é nômade, eu já expliquei, é aquele povo que não tem um lugar fixo que se estabelece. Aí ele vai se estabelecer numa aldeia, e essa aldeia vai se tornar mais complexa até se tornar uma cidade. Essas cidades não faziam parte de um país, eram cidades independentes. Feira de Santana faz parte de um país, que é o Brasil. A cidade-estado é uma cidade que não faz parte de nenhum país, é uma cidade por ela mesma. Com o tempo, essas cidades acabam conquistando outras e se tornando impérios. É o caso da Babilônia, que é o tema da quarta questão. Fale um pouco sobre os feitos que a Babilônia estabeleceu durante o governo de Hammurabi. A gente pode destacar tanto a Babilônia ter se estabelecido como um forte império no governo de Hammurabi, como a gente pode falar também do processo de criação do código legal que o Hammurabi protagonizou. Um código de leis que regulava toda a vida das pessoas. É importante a participação de Hammurabi? É. O código de Hammurabi é fundamental? É. Mas só destacar que ele não é uma invenção do nada. Ele é muito baseado em códigos anteriores que os sumérios tinham feito. E, gente, é importante destacar também que... Ah, o que é que tem de mais, professor? Ter um código legal é o início da civilização. É o princípio. Hoje, coisas que a gente tem como banais, elas foram sendo inventadas. E foram sendo inventadas naquele período. Então, ter um código de leis, hoje, parece uma coisa normal e natural. Mas naquela época não era. E é por isso que é importante. Se é natural hoje, um dia foi inventado. E é inventado aí, na Mesopotâmia. Primeiro pelos sumérios, que esboçam alguma coisa. E depois pelos babilônicos, com o Hammurabi, que levam o código legal ao topo. E é regular a vida, né? Se você fizer isso, você vai ser punido desse jeito. Se você estiver nessa situação, a lei vai mandar você fazer isso. É a primeira vez que você tem regras escritas estabelecendo os comportamentos aceitáveis para a sociedade. O que é fundamental, né? Na sua escola tem regras. Existem regras, muitas vezes escritas, né? Tem professor que pede para o aluno, combina com os alunos. Regras do que pode e o que não pode. Tudo isso tem a ver com esse esforço dos babilônios no tempo de Hammurabi. A gente se baseia nisso. E a última questão, como os assírios costumavam tratar seus prisioneiros de guerras? Muito mal, muito mal. Os assírios gostavam de ter a fama de mal, está entendendo? Porque isso até desmotivava a resistência contra eles. E os prisioneiros de guerra, eles o escravizavam lá na Síria. Que, como o exército assírio era muito numeroso, às vezes faltava gente para trabalhar lá. Como tinha pouca gente trabalhando, porque a população assíria, os homens, estavam quase todos indo para a guerra, eles faziam os escravos fazer esse tipo de trabalho. enquanto que eles iam continuar o esforço de guerra. Essa era uma alternativa. Agora, um povo que fosse rebelde e se levantasse, eles não pensavam duas vezes e matavam todo mundo. Era um povo muito cruel com os inimigos do assírio. Naquela época, eles achavam isso natural. Então, minha gente, é isso. Eu me despeço por aqui. Eu deixo com vocês o meu abraço. O meu e-mail está aí na tela. Se teve alguma questão que vocês não entenderam, alguma coisa que eu quero pontuar, alguma sugestão, escrevam para mim, que eu vou ter todo o prazer em respondê-los. Certo? É isso. Deixo o meu abraço. Já estou com saudade de vocês. E tchau. 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 Tchau.